Certo dia Na cidade de Betânia Vejo o que aconteceu Lázaro, amigo de Jesus Infelizmente morreu Desesperada Marta e Maria Mandou chamar Jesus Pra devolver a vida A seu irmão querido Que não via mais a luz Quando Jesus foi ao encontro de Lázaro Ele chorou Emocionado diante do povo O milagre operou Porque Jesus não suporta Ver as lágrimas De quem tanto chora Deu vida Lázaro E o milagre aconteceu Naquela hora Jesus chamou o Lázaro Vem para fora E o milagre aconteceu Na mesma hora Muitos maravilhados Davam glória a Deus Por aquela vitória Se entre nós aqui tiver Alguém doente Em nome de Jesus Receba por agora Jesus te dá saúde Pode acreditar O milagre é na hora O milagre é na hora Porque Jesus não suporta Não suporta ver as lágrimas De quem tanto chora Deu vida Lázaro E o milagre é na hora Jesus chamou o Lázaro Jesus chamou o Lázaro Lázaro Vem para fora E o milagre aconteceu Na mesma hora Muitos maravilhados Davam glória a Deus Por aquela vitória Se entre nós aqui Se entre nós aqui tiver Se entre nós aqui tiver Alguém doente Em nome de Jesus Receba por agora Jesus te dá saúde Pode acreditar O milagre é na hora Jesus chamou o Lázaro Vem para fora E o milagre aconteceu Na mesma hora Muitos maravilhados Davam glória a Deus Por aquela vitória Se entre nós aqui Se entre nós aqui tiver Alguém doente Em nome de Jesus Receba por agora Jesus te dá saúde Pode acreditar O milagre é na hora Acredite que o milagre é na hora O milagre é na hora O milagre é na hora Dois Dois Se entre nós Se entre nós